Ascareia, dia 15, feriadão Vamos aí Os meninos lá de Brusque, Santa Catarina Olha lá o Maurição 50 centímetros Não dá nada O outro falando, não dá Era o peixe vivo 50 centímetros Pode medir O vidro que não dá 49 50 não dá Vou medir Eu falei pra você jogar lá Não falei? Da hora eu não tô falando Ele tá no pé do matinho Ah, perdeu Vamos medir lá Deixa eu tirar a foto 50 centímetros, cara Vem cá, Maurício Pra eu tirar uma foto O vidro que não dá Menininho, vai ter quatro Olha, oi Chico, pra quê? Olha que doido Quanto deu isso aí? Vamos ver Fala aí, quanto deu Você deu 48 centímetros 48? 48 Aí, tá doido Valeu, rapaz Segundo dia Vamos ver Saiu um aí Cadê minha boia lá? Você pegou minha linha Foi na minha linha E o peixe tá ali Tá Pra forçar Pra forçar que ela vai soltar Meu Deus do céu Serviço Isso que eu vi Minha boia sumiu Minha linha quebrou Minha linha quebrou Aqui no meio Rapaz, não vai ter que ir ali Não tem outro jeito não É Peraí Peraí Solta a corda aí Maurício Solta a corda aí Você vai puxando Mas vai lá com o barco Depois nós voltamos No mesmo lugar Só solta a corda Não, não ergue não Só solta a corda É, rapaz Agora vem um bom, hein Tá rodeando a sua boia Faz hora Só peixe bruto O que é isso? É um tartu naré É um cagô naré Ih, pai do céu Ergue aí pra me tirar Vamos filmar esse Que o outro Ele embolou com linha Ó, o Jair pegou outro Uhul Boa, bebê Vamos que tá dando Hora de almoço, hein Lá pro barraco Comei aquela costela Na Aí você no que? No forno? Na grelha? Na grelha Ó, o Jair pegou Ah, que fera Você vai dar uma foto Minha outra Que eu engolei a teta Aí, olha lá Mostra a boca dele Até a garganta Não, só Não aguentar a pressão, não Aí, pessoal Ó, o solzão Tão indo embora Aí Esse é o Peron Denilson Mais um aí Mais um aí Mais um aí Mostra Ó, a foinha Pegou o pulo do bicho Pegou a voz Vai perder, né? Pegou, não Volta Estaciona a nave aqui Ó Oi, pessoal Mais um aí Valeu, garoto Tchau Tchau